Que mira desgraçada é essa, velho? Tá maluco? Olha o bot, olha. Ei, ei! Subindo lá, olha. A cara deve ser forte, mas é lenta. Olha. Não, é forte, mas é lenta. Não, tô vendo não. O cara tá aqui, olha. Ué! Ah, não! Caraca, a arma é forte. Olha lá, olha lá. Ai, eu podia pegar. Podia ter pego ele na faca. Coisa boa. Tem um cara aqui. Cara... Ah, não! Ah, gostei da arma, gostei da arma. Tirando em helicóptero, maluco? Você é doido? Tomou! Caraca, que... Nossa, que arma é essa, velho? Caraca, velho. Olha lá, vou tirar essa mira pra longe. Não dá mal. Ah, não! Fica aí, porra! Fica parado aí, Felipe. Ui, levei ela. Bastiu, abatido! Tem mais, tem mais. Covarde! Tem outro ali. Caraca, que difícil de controlar, hein? Uou! Conflito em Eco 1. Olha o cara lá. Ai, cara. De boa, de boa. Show de bola. Eita, tem que ir sim. Porra! Tá louco. Não, cachorro, não, cachorro. Deixa pra mim, cachorro. Ah, o cachorro matou o outro. Entendido! John. John BF. Ai, droga. Cadê ele? Pega aí. Único. pega ele porra se não pega eu pego pega olha o cara quietinho aqui o cara passando pra lá vai não ai droga pega ele flanqueou sabia peguei também foi cagada mas peguei se a gente não impedir as forças americanas eles vão tomar todos os versores não sei pra onde hein pular caraca deu caraca pô melhorou mesmo melhorou melhorou pô esse corno tem um cachorro dele ali cara então no caso é bom dar uma pesquisada antes entendeu a gente fala assim mas pode não gostar que bote 40 metros na minha posição aí sangue dedo bote bote aí que isso inimigo derrubado boa porra achou que ia mitar cara eu tenho visão termal cara não adianta botar só aqui que peguei 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 relax 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 torreta no lugar a o objetivo é alcançado a o a 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 porra, de sniping, porra. Matou não, porra. Agora matou. Que isso, cara? Rapaz, esses botes estão vindo da onde? Cara, tem um ninho de bot aqui? Que isso? Ó, outra aqui, tá vindo da onde? Ó, dando rasteirinho ainda. Dando rasteirinho, safado. Forças americanas recuando. A missão foi um sucesso. Eita, cacete. É, foi boa, que lavada. Mario A1. Foda um, foda dois. Caralho, isso é fodão, hein? Ai, ui.